Vamos falar agora a respeito do caso do homicídio do empresário, dono de um lava-jato que foi morto e a polícia trabalha com a ideia de execução. E agora tenta relacionar o crime que aconteceu há cinco anos atrás com o homicídio de agora. Veja na reportagem de Tiago Mello. O posto de lavagem fica na avenida Transversal do Promorar, a 100 metros de um quartel da polícia militar. Ontem, por volta de seis horas da noite, o proprietário, Lucas Vieira de Souza, guardava as ferramentas de trabalho para fechar, quando levou três tiros disparados por um homem que desembarcou de um carro de passeio. Eles chegaram num veículo, um Celta de cor prata, um dos indivíduos desembarcou do carro e já foi efetando o disparo contra a vítima. Um disparo, pelo que nós podemos observar, atingiu a região da cabeça. A vítima, conhecida como o gordinho do lava-jato, recebeu dois tiros na cabeça e um na mão. O irmão, adolescente, que trabalhava no posto, assistiu à execução. Minutos após o fato, a PM avistou o carro com os suspeitos na avenida principal do Parque Piauí. Houve perseguição até que o veículo parou. Dentro, havia um carregador de pistola com munições calibre .40. Dois ocupantes conseguiram escapar. O motorista, Frankelino Lacerda Reis, foi preso. Cerca de cinco meses atrás, um cliente aqui do posto foi assassinado. Ele era considerado próximo, amigo do proprietário. Se chamava Caio. Residia na região denominada Celeiro, aqui no Promorar. E era investigado, entre outras coisas, por tráfico de drogas. No dia do crime, Caio, inclusive, foi deixado em casa por Gordinho, que depois do ocorrido, teria passado a sofrer ameaças. A polícia agora apura uma possível relação entre os dois casos. Então, agora só falta realmente identificar os outros dois, que um deles efetou o disparo, mas não resta a menor dúvida que todos os três estão envolvidos. Vão responder na medida da sua culpabilidade. Por quê? Porque houve um colúio bem claro de vontade. Eles sabiam que iam cometer o crime. Então, inclusive, ele disse que foi sequestrado pelos dois indivíduos. Essa conversa furada de bandido. Franquelino foi apontado pelo irmão de Gordinho como o autor das ameaças e reconhecido como o motorista do veículo usado no assassinato. Ele terminou autuado em flagrante. Falta descobrir o autor dos tiros e mais um comparsa. A investigação está com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.